O governador Geraldo Alckmin esteve em Marília nesse fim de semana para participar da inauguração de uma unidade do Poupa Tempo na cidade. E na entrevista coletiva, o Alckmin falou sobre esforços de conseguir mais recursos aqui para a nossa região. Vamos ver. Patrícia veio ao Poupa Tempo tirar o RG para o filho Gabriel. Para mim foi bem válido. É bem rápido? Bastante rápido. A gente está aqui em menos de 20 minutos. Já está saindo. Wagner vai viajar para o exterior. Precisava de um RG novo. A saída foi recorrer à unidade de Marília. Se eu fosse tirar lá no centro, ia demorar mais de um mês. E aqui sai rapidinho. E aqui com três, quatro dias já está saindo. A nova unidade do Poupa Tempo de Marília possui 1.500 metros quadrados, 86 funcionários e capacidade para atender 2.700 pessoas por dia. A gente tem mais de 50 serviços presenciais e em torno de 2.000 através da internet, serviços eletrônicos. Porque qual é a proposta, qual é o objetivo do Poupa Tempo? É otimizar fluxos. É rever os fluxos e procedimentos para que eles fiquem o mais ágil possível e que a gente consiga atender o cidadão no menor tempo possível também. Quem vier à unidade do Poupa Tempo aqui em Marília poderá acessar a internet gratuitamente. Como está fazendo o Igor. Igor, você está fazendo o que agora? Eu estou entrando no e-mail do meu pai. Agora fala para mim. Vai dar até para fazer trabalho de escola aqui, né? Opa, com certeza. O que você achou? Olha, eu achei bem interessante e uma facilidade maior para a população, né? Que para quem não tem internet em casa, então pode vir acessar aqui. A inauguração do Poupa Tempo contou com a presença do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. O Poupa Tempo é sinônimo de excelência em serviço público. Em entrevista coletiva, ele falou sobre os esforços para garantir mais recursos para a região. Pretendemos implementar no estado um programa de atendimento aos dependentes químicos, seja de álcool, seja de droga. Então nós vamos procurar fazer uma parceria com a prefeitura e entidades aqui das cidades para a gente ampliar esse atendimento oferecendo mais vagas para a saúde mental. O governo do estado também adquiriu o hospital São Francisco, que é operado também pelo hospital das clínicas. Em relação ao aeroporto, o aeroporto é um bom aeroporto, mas se alguma empresa quiser operar aqui em Marília e necessitar mais alguma obra complementar, seja pátio, seja pista auxiliar, o que precisar, recomendei ao prefeito que nos procure. O que nós não podemos é fazer um grande investimento e depois ficar ocioso. Então, tendo compromisso, nós faremos. A gente viu aí o governador citando algumas implementações que devem ser feitas em relação à saúde e a questão do tratamento para o viciado em drogas. O governo precisa fazer muito mais, as prefeituras também precisam engajar de maneira incisiva, porque essa doença tem se alastrado de maneira, assim, sem controle por todas as cidades. A droga pega de A a Z e a gente torce para que haja, sim, um forte empenho por parte do governo no tratamento e também no coibir, tentar prender mesmo o traficante, partir para cima dos traficantes.